O meu nome é Thelma Monteiro, eu sou de Portugal e eu pego em 57. Mas para mim a pessoa mais importante no judo não são os outros atletas, é a minha irmã que me iniciou no judo, foi por ela que eu vim para o judo, que me incentivou a praticar e por isso para mim é a pessoa mais importante, que me incentiva e que acredita que posso fazer sempre bons resultados e apesar de aprender muito com aquilo que vejo, é a minha referência. A minha técnica preferida, desde que mudaram as regras, eu penso que é o Eri Sionag e o Sode, porque são técnicas em que eu sou bastante eficaz. Antes das grandes competições, por exemplo, na semana antes, reduzo o treino e descanso, descanso, vou passear à praia, como eu disse eu moro perto da praia, por isso mesmo que seja no inverno, eu gosto de estar junto do mar. E basicamente é isso, eu descanso, vejo televisão, vejo séries e basicamente é isso que eu faço, porque quero estar focada para a competição, estou com os meus amigos que a minha família vê mais próxima. Eu acho que o judo hoje em dia em Portugal já é muito bem visto, é muito respeitado, temos tido muito bons resultados e para além disso as pessoas já têm mais conhecimento do que é o judo, que não acontecia aqui há 10 anos atrás, talvez, e por isso têm respeito por aquilo que o judo pode representar na vida de uma criança, todo o respeito que há no judo, toda a filosofia que há no judo, acho que as pessoas já têm mais conhecimento e respeitam e apoiam os atletas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho